O Iluminati, com honestidade, foi com a minha cara, meu Deus que coisa rara O Iluminati, disse a verdade, foi com a minha cara, meu Deus que coisa rara Ó grande irmão que cê tá fazendo aqui, ó grande irmão que cê tá fazendo aqui Vigiar e punir, vigiar e punir, o papadê não tem que se reproduzir Vigiar e punir, vigiar e punir, o papadê não tem que se reproduzir Ó grande irmão porque tem que ser assim, ó grande irmão porque tem que ser assim Vigiar e punir, vigiar e punir, vocês são carros, servem pra me servir Vigiar e punir, vigiar e punir, vocês escravos servem pra me servir Ó grande irmão, isto me fez refletir, o que eu faço para eu sair daqui Ó grande irmão, isto me fez refletir, por que será que eu não saio daqui A minha piramide não toca na sua embaixo, então isso explica todo o seu fracasso A minha pirâmide não toca na sua abaixo Então isso explica todo o seu fracasso Vigiar e punir, vigiar e punir Um papadero tem que se reproduzir Vigiar e punir, vigiar e punir Vocês são gatos, servem pra me servir A minha pirâmide não toca na sua abaixo Então isso explica todo o seu fracasso A minha pirâmide não toca na sua abaixo Então isso define todo o seu fracasso Vigiar e punir, vigiar e punir Vocês são gatos, servem pra me servir Vigiar e punir, vigiar e punir Um papadero tem que se reproduzir Vigiar e punir, vigiar e punir Vigiar e punir, vigiar e punir